Consumidores da energia que usa serviço da Energiza, uma vitória. Olha, FACMAT comemoração do Ministério Público Estadual que pede suspensão temporária de cobrança retroativa da ICMS pela energia. Isso mesmo que você ouviu, juntos somos mais fortes. Então aproveita aí, soca o dedo no like, dá um joia, se inscreve nesse canal e compartilha essas informações a todos que estão recebendo cobranças absurdas. A entidade FACMAT tem promovido reuniões com deputados e com promotor de justiça para solucionar o impasse que prejudica micro e pequenos empresários. O Ministério Público do Estado do Mato Grosso ingressou, isso mesmo, ingressou nesta terça-feira, dia 17, com uma ação civil pública no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, solicitando a suspensão temporária da cobrança retroativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. ICMS pela Energiza. A cobrança é direcionada a consumidores com geração distribuída de energia. O Ministério Público Estadual requer que seja concedido uma liminar em favor do direito coletivo dos consumidores, suspendendo temporariamente a cobrança do imposto pela distribuidora. A medida foi motivada por uma intervenção da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Mato Grosso, FACMAT, que, por meio do seu presidente Jonas Alves, se reuniu com os deputados estaduais Diego Guimarães e Sebastião Rezende, e o promotor de justiça Carlos Henrique Richer, buscando a suspensão temporária das cobranças. Durante os encontros, Jonas expressou a surpresa da sociedade empresarial, em especial dos micros e pequenos empresários, com a cobrança retroativa do ICMS. Abre parênteses. Agora está na mão da justiça a ação que tanto lutamos para tentar suspender a cobrança desse ICMS retroativo. Vamos esperar que seja concedido a liminar ainda essa semana. A FACMAT conseguiu mobilizar o Ministério Público Estadual e os deputados Diego Guimarães e Sebastião Rezende, que entenderam e apoiaram a causa. Continuamos acompanhando os andamentos da ação, enfatizou o presidente Jonas FACMAT. Segundo o assessor jurídico da FACMAT, Rafael Furman, a interlocução da FACMAT referente ao assunto foi fundamental para a busca de medidas judiciais propostas pelo Ministério Público, uma vez que no diálogo não foi possível, embora feito junto à Energiza. Abre parênteses. A medida judicial proposta pelo Ministério Público se mostra adequada, uma vez que entendemos que a cobrança não utiliza o método legal, e considerando isso a decisão que foi proferida na referida ação, alcançará todos os contribuintes que receberam a notificação da Energiza, o que em seguida permitirá que isso tudo seja discutido na forma correta e no tempo adequado, concluiu o assessor. Parabéns, presidente Jonas, presidente da FACMAT, que não tem medidas fortes pelo bem da sociedade matogrossense. A nossa associação, a CEIMA, aqui em Nova Maringá, também é afiliada à FACMAT, que presta esse serviço de boa necessidade, que presta esse serviço a toda a sociedade matogrossense, a todos os empresários micos e pequenos e grandes empresários. O canal Madeira Legal vai continuar sempre acompanhando esse caso. O canal Madeira Legal vai continuar sempre acompanhando esse caso.